Música Desenvolvimento Falentil Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, da da Unetou ou na fase de modernização na profissionalização. Turma e companhia reportagem na BGMN e preparou-na. Falentil na BDAU da Unetou transforma saiba a FFDTL, mas a história luta na BDAU durante o ano de Ruanulores em Halt e a Ilaran com a Força Armada da Libertação Nacional Timor-Leste. Força Armada da Libertação Nacional Timor-Leste, que falentil, hoje em Ruanulú Fulanagusto, se reuniu com o objetivo de defender o Timor-Leste e o colonializador Sirenia Ucun, no tempo de luta pela liberdade e da Unetou, reta no resultado o Conrassigan, lhe húsi consulta popular e a Loron Tolunulo Fulanagusto tine en Rijunida atusiasia nuloresencia. A Tuhamet, em Sistema Defesa Segurança External Nian, no da Nação Unida, e a Loron Rua Fulan Fevereiro tine en Rijunrua Ida, transforma Força Guerrilla para Força Convencional e a Loron Timor-Leste comemora a Loron Falentil, para dar a Ruanulú Ressincia, no transformação rúsi falentil, para a FFDT ali, da Unetou comemora a Lora, para dar a Ruanulú Ressincia. Falentil, Força Defesa Timor-Leste, Nye Knar, autoprotez da nação, o se ameaça Sira, tanto o se rai-liur no rai-laran, não mantém estabilidade e rai-laran. Comando FFDT ali, daudão ne, e a componente tolo, macanesan, componente terrestre, componente aéreo, no componente naval. Componente terrestre, localiza e o balcão, e a componente ne, e a Brigada Ida, no Batalhão Rua, macanesan, Batalhão Norte, e a Glenu, município Armera, no Batalhão Sul, macanesan, município Balcão, e a componente terrestre, e a unidade de força especial, no unidade de polícia militar. Componente naval, que a Força Marinha, localiza e a hera, o total membro, a mutu, que é o cito recém. Componente aéreo no Lizeira, e a nessa componente, que deve destacado, e o aeroporto internacional, Nicolau Lobato, aeroporto Balcão, o total membro, a mutu, que é o cito no lorescém. Além de uma força apoio geral, e a unidade, e a rua, macanesan, companhia, centro e instituição, comando Nicolau Lobato, na unidade de apoio e serviço, entretanto, e a mos, companhia independente e rua, macanesan, companhia, enzenaria, na transmissão. A rua, se transforma, falintilba, FFDT, e o processo, logo, que não consegue, e o neto, agora, desenvolvimento, serviço, que se parte, FFDT, e o neto, e a fase, modernização, na profissionalização, e o recurso humano, no nosso equipamento, será. E o primeiro batalhão, o primeiro batalhão, e o primeiro batalhão, e o nosso irmão, e o nosso torre. Então, ele consegue, restaurar ali, e ele tem que, 2 mil antes, e o equipamento, armamento, uniforme, aí nós temos milicopedos, nós temos o que falar de novo, né, O uniforme é essa bandeira com o coro, tudo e a larga. Agora, o uniforme é regulamento, o uniforme é a ONU, o armamento, o uso da arma é a ONU, o regulamento logístico é a ONU, agora, agora, começa a profissionalizar a ONU. Mas, precisa modernizar, precisa assimilação crítica, quando há regulamento, quando há lei, tudo, 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 tudo para implementar. Desde a liderança, todo é executor, seja soldado. Oficialismo é barraga. Oficialismo é barraga, não. E então, ainda não, a informação que é oficialista, oficialista é barraga, não é só da tabazinha, não é só da tabazinha, não é só da lista, não é só o serviço barraga, não é só o decor, mas, normalmente, é barraga, não é oficial, é oficial, é general, ou é oficial, é zero, eu, zero, eu, não é idade, é reforma, é reserva, Nós somos um guerreiro de 24 horas, nós somos um guerreiro que participa da luta clandestina, nós somos idade, alisado também, nós incluímos menos o ministro, nós somos torturados para nós, agora nós sofremos consequências do trabalho do Iguém, nós somos um guerreiro que participamos da luta clandestina, o serviço das informações, nós somos um guerreiro que continua ativo, mas nós somos um guerreiro que não fazemos. Durante o nosso parto militar, nós somos parceiros do país de desenvolvimento do Iguém, nós somos na Austrália, Japão, Sina, Portugal, na América, nós somos sempre membros da luta que facilita a formação do Iguém para a luta do Iguém e a área de força militar. A formação é barata, a formação na Austrália é barata-lheu, a Austrália é um país parceiro de desenvolvimento do Iguém, primeiro nós somos para a nação rua, ir para a Austrália e ir para Portugal. Desde 2000, quando nós formamos a força, a reforça, nós somos um investimento bancário. A dificuldade, em princípio, nós somos primeiro, predominantes, mas recursos humanos. Porque nós somos líderes da FFDT, mas nós somos guerrillas de nós, nós somos a formação acadêmica. Quando ciências militares desenvolvem 24 horas, então a adaptação ainda é a Arasca e Itoã, mas depois ainda é, mas investe, comando a FFDT desde 2001, investe na formação de recursos humanos. Mas também a crise em Mússu tinha, desmembrada tinha falha, se a gente tem a formação tinha, vai lá, 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 vai lá. Então, em 2007, 2008, 2009, nós somos a formação, não é, mas nós somos a garantia de que o recurso humano, não é, não é, não é, não é. Falta de meio de equipamentos, para o desenvolvimento. Nós somos, nós somos a recrutação, gestora, nós somos a liderança, nós somos a executora, mas nós somos a gestora, nós somos a executora, nós somos a parte do poder político, nós somos a recrutar, recrutar especialização, nós somos a disciplina, engenharia, engenharia civil, engenharia de combate, construção horizontal, vertical, médico, lei na em cira, lei na em cira, aeitia, isso é nada mais legal, isso basta, nós somos a liderança, colocamos a linha da parte, para construir a Entscheidung, para ir ao motor, para ir, para entrar, para se manter, mas, quando nós nós colocamos, para a naturally, gestora, aqui, para entrar, com essa oportunidade, foi a membro FFDT, foi a bends, ao debater, em literature, foi a força, feita o primeiro, a com Wake Forest, formação em academia militar Japão, Beimطان fizeram forças, em 2009, Em dezembro de 2009, eu tenho formação de ensino. A ensino não é formação de ensino para preparar o sergento. Eu tenho que graduar em dezembro de 2009. Em dezembro, eu graduar o dia em dezembro, e eu tenho que fazer o Natal, o grupo selo, o ano novo. Depois, eu tenho a oportunidade de estudar o Japão, para testar inglês, matemática, testar inglês, ou o Japão. No tempo, eu tenho que testar em dezembro, eu tenho que conseguir o Japão. Eu tenho que ir para o idioma, para o idioma, eu tenho que ir para o idioma. Então, eu tenho que ir para o idioma, eu tenho que ir para o idioma, para o acadêmico. Então, eu tinha que ir para o idioma. a respeitização da parte tática da minha, a parte personal da minha, não a parte da liderança militar da minha, a foca de uma situação importante para a minha vida. Nós somos agora, dado que tenha gestia e tenha força, qualquer membro serve a atuar na formação, sempre preparação. Língua, preparação para ter língua. Língua, por exemplo, se estava nos Estados Unidos da América, na Austrália, claro que depois já tinha inglês, de uma maneira que a pessoa, a língua inglesa, quase tinha um jovem, depois de ter teste, quando a gente é qualificada de atingir os critérios, na escola, levar a fé a estabelecer, e depois diminuir a informação. A maior força em 2011, depois de arrabatar a minha escola secundária, a maior força, com a idade de 19 anos, a maior FFTR. Depois de dois anos, em 2013, a gente trabalha com a FFTR para a formação de Sina, a academia militar Sina, durante 2005. Então, a gente trabalha com a formação em início de 2013, quando a gente trabalha com a língua, a língua Sina. Quando a gente trabalha com a língua, a língua inglesa, a gente trabalha com a língua inglês, então, a gente trabalha com a língua, e a gente trabalha com a língua. Às vezes eu tenho que passar a level five, se eu tenho que passar o level five, então, se eu fui para a língua, os jogadores me referiram, então, eu tenho que seguir a fila, ao mesmo tempo, a língua de Béter. Então, a gente trabalha com a língua inglesa, Então, eu passava o nível 5, eu continuo minha academia, escola academia. Eu estava aqui, eu estava aqui de Science of Informática, Science of Technology. IT. Eu terminava, eu estava aqui, eu estava aqui. Então, eu aprendi aqui, eu estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui. Eu estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui. Depois, eu estava aqui, eu estava aqui. Então, durante o trabalho, o serviço é que a administração é que tem computador, e sempre é que a gente trabalha com a gente, mas a gente vai aplicar a gente. Se a existência força FFDT durante a Tinal Rua Nulo Ressin, consegue a Loura na Timor-Leste e a Naramba ao Mundo Internacional, e a Missão Paz ONU, e a Tinal Rua Nulo Ressinida, e a Tinal Rua Nulo Ressinroa, membro FFDTL e a Mútua Nain Sanulo Ressinida, a Loura na Missão ONU, a Nessa Primeira Contigente e a Fronteira Líbano no Israel. E a Tinal Rua Nulo Ressinroa, e a Mós, membro FFDTL e a Naramba ao Mundo Internacional, e a Nação Sudão do Sul, e a Tinal Né, membro Valentil Força Defesa Timor-Leste, na Invalu Nulo Ressinvalu, preparado ou na onde participa apoio Paz ONU, bem hira precisa. Membro Sirenei composto o seu componente terrestre na unidade apoio-serviço. Equipa Cobertura, Giamen. A Tinal Rua Nulo Ressinvalu,